Olá, meu nome é João Gomes e este é o Fernando Meloni. Nós somos especialistas em políticas públicas da Secretaria de Planejamento e Gestão e nesta aula veremos que existem diversas formas e dinâmicas que explicam como o exercício do direito de acesso à informação contribui para o fortalecimento da democracia e para a melhoria das condições de vida dos cidadãos. Tão presente no dia a dia das pessoas, a informação, em especial a informação pública, é base para que se possa participar ativamente da sociedade e acessar e usufruir direitos e serviços. Isso ficou bastante evidente nas falas das pessoas com as quais conversamos nas ruas. Vamos ver o que os nossos entrevistados disseram? Sim, havendo a informação, maior divulgação, isso divulga para que a pessoa tenha maior conhecimento dos seus direitos, em busca de documentos, informações, facilita muito mais a vida, principalmente no momento de uma votação. A pessoa tem mais conhecimento, pode escolher melhor o seu candidato. Tem coisas que as pessoas não sabem, acabam não fazendo, mesmo tendo direito, porque não chega informação para elas. Para mim, que estou vindo agora para São Paulo, a gente precisa muito desse tipo de informação. Por causa dessa estrutura, a estrutura aqui é grande, a estrutura é gigante e perde-se muito tempo se você não tem esse acesso de informação direto. Eu, por exemplo, venho aqui a informar sobre o meu trabalho, onde posso pesquisar trabalho, onde posso pesquisar ajuda social, onde posso, por exemplo, pegar medicina, onde posso pegar trabalho. Na medida em que, na verdade, possibilita que as pessoas exerçam a cidadania. Sem a informação, a pessoa não consegue cobrá-la, não consegue avaliar, não consegue fiscalizar. A gente tem que saber onde nossos impostos estão sendo gastos, a gente tem que saber como os prefeitos, governadores, toda a estrutura política está trabalhando. O cidadão saber onde o governo está gastando dinheiro, como está gastando e qual o nível de atendimento que o funcionalismo público tem hoje, que o servidor público está prestando hoje. Porque a gente vê todo dia um monte de notícias de fraude, roubo, e se o governo for mais transparente, em todas as informações, quanto você paga de imposto, eu acho que a gente está melhorando, por exemplo, agora já mostra quanto você paga de imposto em uma nota fiscal, já vem todas as informações, mas eu acho que pode melhorar mais porque você fica mais ligado, né? Prefeitos estão sendo punidos, governadores estão sendo punidos, mesmo quando existe a falha da justiça, Então, quando falha nesse ponto da justiça, pelo menos a população tem esse conhecimento de quem está com os pés sujos por causa dessa transparência. A partir das entrevistas, podemos destacar os seguintes motivos que justificam a importância da informação e do direito de acesso para uma democracia e para uma sociedade com justiça e qualidade de vida para todos. Eleições e acesso à informação, acompanhamento, fiscalização, avaliação de desempenho de ações de governo, auxílio ao exercício de outros direitos e a tomada de decisões pessoais, combate a corrupção. Vamos começar com a questão das eleições e acesso à informação. Sabemos que os líderes políticos são mais propensos a agir de acordo com os desejos e expectativas do eleitorado se sabe que suas ações estão sendo acompanhadas constantemente pelo público, pela imprensa e pelos movimentos sociais. Além disso, os eleitores, sem condição de fazer uma escolha mais acertada, se souberem informações sobre o que governantes e representantes eleitos fazem na ocupação de cargos e no exercício cotidiano de suas atividades públicas. Além de ser possível avaliar propriamente o desempenho e a idoneidade dos candidatos, o acompanhamento das ações dos representantes públicos revela em que medida sua atuação está próxima dos valores, projetos, visões de mundo e ideologias do eleitorado. Outro aspecto importante diz respeito à possibilidade de acompanhamento, fiscalização e avaliação de desempenho das ações do governo e dos representantes públicos de maneira geral. A democracia pressupõe, por um lado, a necessidade de prestação de contas das ações de governo para a sociedade e, por outro, a capacidade de acompanhamento das ações de governo por parte da população. E a avaliação do desempenho das diversas ações governamentais só é possível partir do acesso às informações públicas. Um debate aberto e bem informado é a melhor forma de diferenciar a boa da má governança e apresentar aos cidadãos as melhores alternativas colocadas para eles. A questão do combate à corrupção também é central para o fortalecimento das democracias, uma vez que ela representa, na prática, o desvio de recursos e dos objetivos públicos do Estado para finalidades privadas e legítimas. A corrupção traz prejuízo de modo ampliado, pois, além do fato concreto do mau uso de recursos, ela exclui a sociedade do processo decisório e afeta a confiança do público sobre o próprio Estado democrático. Pessoas e instituições tendem a ser mais corruptas quando no acompanhamento e avaliações públicas, pois é no segredo que prospera a corrupção. Conforme a célebre observação de Luiz Brandes da Suprema Corte de Justiça dos Estados Unidos, um pouquinho de luz do sol é o melhor desinfetante. E a transparência e o acesso a informações é quem cumpre o papel de iluminar o governo e os órgãos públicos. Outro ponto bastante destacado nas entrevistas diz respeito à importância do direito de acesso para o auxílio ao exercício de outros direitos e ao acesso a benefícios sociais. O conhecimento de programas e benefícios sociais pode auxiliar o cidadão no exercício de outros direitos, tais como o direito à saúde, educação, transporte, moradia ou trabalho, por exemplo. O acesso a um prontuário de saúde pode auxiliar uma pessoa a decidir qual o tratamento menos penoso para a sua doença. Assim como o conhecimento da existência de um programa público de capacitação profissional pode auxiliar um trabalhador a se recolocar no mercado de trabalho. Uma pessoa bem informada se torna um cidadão consciente de seus direitos e isso favorece a inserção social a partir de um melhor planejamento pessoal e familiar, seguido de uma melhor tomada de decisão na vida privada. O acesso a benefícios pessoais acaba por contribuir para uma melhoria dos resultados sociais em áreas como saúde, educação, segurança pública e meio ambiente. Um ganha, todos ganham. Simples assim. Além destes aspectos, há alguns outros que merecem destaque. São eles. Garantia de direitos humanos e direito à verdade. Melhoria da gestão pública. Inovação. Desenvolvimento econômico e favorecimento das práticas comerciais. Vejamos primeiramente a relação do acesso à informação com a garantia de direitos humanos. O Estado democrático é aquele que se compromete com os direitos dos cidadãos, não apenas ao respeitar e prevenir a violação destes direitos no presente, mas ao possibilitar a averiguação dos abusos deste direito no passado. O direito à verdade é inseparável de qualquer direito e o acesso à informação só vem a fortalecer o direito de todos e, sobretudo, de familiares e amigos de saber o que aconteceu com seus próximos durante os regimes militares ou em outras situações de violações de direitos humanos. Somente com a garantia do direito ao acesso à informação e a transparência dos órgãos públicos é que se pode conhecer a história e os principais eventos do passado de um país. Além disso, o acesso à informação pública também contribui para melhorar o próprio fluxo de trabalho das instituições públicas. A partir das solicitações recebidas dos cidadãos, é possível identificar oportunidades de aprimoramento na gestão documental, nos processos de trabalho e na formatação de sistemas informatizados dos órgãos públicos, por exemplo, tornando a gestão pública mais eficiente. Mais do que isso, para que se divulguem corretamente as informações, é preciso que os órgãos públicos se organizem na gestão de dados e documentos, o que abre amplo espaço para o desenvolvimento do monitoramento e avaliação dos programas públicos, além de se facilitar na prática a gestão no dia a dia dos fluxos de trabalho. Outro aspecto bastante interessante do direito de acesso à informação diz respeito à sua capacidade de apoiar o processo de inovação. O direito de acesso, ao colocar à disposição da sociedade, dados públicos em formato aberto, possibilita o desenvolvimento de novas tecnologias, facilidades, aplicativos e serviços capazes de melhorar a vida dos cidadãos, o dinamismo da economia e o próprio desempenho do governo. Sites e aplicativos criados a partir de informações públicas podem auxiliar os cidadãos a acompanhar reclamações sobre o poder público. Além disso, podem buscar informações sobre os serviços públicos, como o trajeto e o tempo que falta para o ônibus chegar, localizar o posto de saúde mais próximo e os tratamentos ali oferecidos. Podem permitir acompanhar como votou seu deputado ou senador, conhecer a qualidade do ar numa determinada região, acessar informações georreferenciadas de museus e outros patrimônios históricos, ou locais de lazer, dentre outras diversas funcionalidades. Isso apenas para ficarem alguns exemplos restritos dentro do mundo de possibilidades. Finalmente, deve-se destacar que o acesso e a circulação de informações favorecem o desenvolvimento econômico e as práticas produtivas e comerciais. O poder público abriga uma vasta quantidade de informações, muitas vezes relacionadas a assuntos econômicos e que podem ser de importância crucial para a produtividade e lucratividade das empresas. Além disso, a existência de marcos regulatórios claros é frequentemente apontada como um fator estratégico para o desenvolvimento das economias. É possível citar como exemplo os procedimentos necessários para a abertura de empresas, que podem reduzir os prazos para entrar em operação, dando maior dinamismo à economia nacional. O conhecimento dos impostos devidos e os custos inerentes à atividade produtiva podem evitar grandes prejuízos decorrentes de multas de fiscalizações do poder público. Positivamente, o acesso à informação pode permitir às empresas e profissionais autônomos o acesso a isenções e financiamentos do poder público. A fluidez das informações entre o Estado e o setor privado é incrementada pelo direito de acesso, potencializando sinergias, o que deveria ser suficiente para dirimir as preocupações de certos governos acerca dos custos envolvidos na implementação de uma legislação sobre esse tema. Nesta aula, vimos como o direito de acesso é crucial para o fortalecimento das democracias, propiciando o acompanhamento das ações de governo, a melhoria do processo decisório, o combate à corrupção e o exercício da cidadania. Na próxima aula, veremos como a cultura do sigilo se estabeleceu na administração pública. Na próxima aula, veremos como a cultura do sigilo se estabeleceu na administração pública e quais são as suas diversas manifestações práticas e cotidianas. Agradecemos a sua atenção até aqui e esperamos que esse curso possa contribuir para a disseminação das práticas de transparência na administração pública. Contamos com a sua participação e até a próxima. Agradecemos a sua participação e a sua participação.